Viver voando De admiração que não tem fim Quando você chegar nos meus abraços O mundo inteiro deve acordar A vida toda se transformará em sonho E pode ser difícil Te acreditando com tudo Sonhando mesmo que acordado Com os cantos mais fortes do meu coração As provas de que para estar do lado A gente não precisa Ando com tudo Sonhando mesmo que acordado Com os cantos mais fortes do meu coração As provas de que para estar do lado A gente não precisa Do busão Ou do avião Etc, etc E disser sobre o constantemente contato Obrigado, galera É isso aí Vamos lá Tocar uma música que eu fiz para O nosso presidente Eu já fui do tipo Que nunca sentiu raiva Mas uma hora acaba A paciência do sujeito E ele só quer explodir É um sentimento horrível Eu não recomendo Não recomendo pra ninguém Mas se você consegue Ficar calmo Nesses tempos Você não bate bem Você não bate bem Ou então você também Está do lado de quem não tem Mais o que fazer Além de desgraçar Com a vida de um alguém E de um país Você não bate bem Ou então você também Não liga pra ninguém Além do teu próprio nariz Ou pensa Não fui eu que fiz Não fui eu que quis Hoje eu vou dormir Tranquilo, baby Hoje eu vou dormir Tranquilo, baby Tranquilo Eu sinto muito Mas eu não consigo Mais pensar assim E quanto tempo faz Que esse tijolo Já está ali Debaixo do travesseiro Quando eu deito A cabeça Quanto tempo faz Que a minha cabeça Não concentra Como concentrou Que a minha família Não me aguenta Como me aguentou E que eu não me sinto Obrigado A descortar Quanto tempo faz Que eu não durmo Tranquilo, baby Quanto tempo faz Tá na hora De tirar a mão do bolso E fazer alguma coisa A cabeça do bolso Arrancar As ervas daninhas Da mente Não podem crescer Tá na hora De tirar a mão do bolso E fazer alguma coisa A cabeça do bolso Arrancar As ervas daninhas Da mente Não podem crescer Tá na hora De tirar a mão do bolso E fazer alguma coisa A cabeça do bolso Arrancar As ervas daninhas Da mente Não podem Crescer Quero deixar bem claro Que arrancar As ervas daninhas Da mente Não a cabeça Nessa mesma linha Eu vou cantar uma música Que eu não canto faz tempo Que eu fiz Na época em que a nossa Preocupação ainda era O Beto Richa Eu sei Meu bem É uma fase Complicada Eu sei Também Nunca foi simples E eles dizem E eles dizem Que a gente Não sabe nada Que a gente Um dia Cresce Ah menina Não se ofenda Por favor Mas quanta gente Mala Que aparece Não quero Richar com ninguém Nem quero ter Mer nada Por isso Meu amor Não fique Preocupada Se ocupe Minha flor Resista 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 Eu sei Meu bem Você nunca Ficou calada Mas não é Por falta De mordaça Tem gente Que quer Te deixar Uniformizada Anda Tirar De ti A parte Que incomoda Ah menina Não se ofenda Por favor A gente Nunca foi De andar Na moda Ah menina Faça-me O favor Mas se for Assim Me tirem Dessa roda Não quero Richar Com ninguém Nem quero Ter Mer nada Por isso Meu amor Não fique Preocupada Se ocupe Minha flor Resista 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 Descobrindo Descobrindo Amém. Bom dia novamente. Eu vou pedir para que o pessoal que está sentado aí atrás venha um pouquinho mais para frente para participar da nossa conversa. Vamos, povo. Vamos, povo. Vamos, povo. O curso de jornalismo e o mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa agradecem a presença de todas e de todos no nosso terceiro dia da 28ª edição da Semana de Estudos em Comunicação. A Semana de Comunicação conta com o apoio da UEPG e da Fundação Araucária. A SECOM é um evento tradicional do curso de jornalismo com o propósito de trazer debates atuais do campo e promover o contato dos alunos com a prática profissional. Este ano, durante a SECOM, o curso de jornalismo e o mestrado em jornalismo realizam também o 22º Seminário de Inverno. O evento acontece no mini auditório do Bloco B a partir das 18 horas. Esta é uma oportunidade para conhecer e acompanhar a apresentação de trabalhos científicos e todas e todos estão convidados para participar conosco até amanhã. Na manhã de hoje, teremos o painel Jornalismo e Controvérsias, A Verdade Ainda Vale, convidando-nos à mesa para mediar este painel o coordenador da 28ª Semana de Comunicação, o professor doutor Ivan Bonfim. Hoje também contamos com a participação do jornalista do Intercept Brasil, Rafael Moro Martins. Agradecemos a participação e disponibilidade do nosso convidado e informamos que as perguntas ao palestrante serão feitas no final deste painel. Com a palavra, o professor Ivan Bonfim. Bom dia, bom dia a todos. Prazer em recebê-los novamente para o terceiro dia da nossa Semana da Comunicação. Hoje temos o prazer de receber o repórter e editor contribuinte do Intercept Brasil, Rafael Moro Martins. Rafael veio de Brasília especialmente para participar da Semana da Comunicação, apesar de ser de Curitiba, né, Rafael? Então, o Rafael vai falar um pouco sobre o tema do nosso encontro hoje, A Verdade Ainda Vale, no jornalismo, e vai explicar os últimos meses de trabalho do Intercept Brasil, que acabaram sendo um furacão na sociedade, na política brasileira. Então, sem mais delongas, Rafael. Fica à vontade. Oi, bom dia a todas e todos. Obrigado por terem vindo. Se quiserem chegar um pouco mais para frente, não tem problema. Deixa eu perguntar aqui. Vamos botar uma apresentação? Como é que foi? Vamos botar uma apresentação? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto